Bom dia amor, essa é a resposta silenciosa que eu recebia É de admirar essa surra simpatia Você ganhou, conseguiu quebrar o sentimento com seu mau humor Eu pelejei pra gente ir pra frente e você freou Você me insultou, olha onde eu tô O abraço da cadeira desse bar É mais verdadeiro que o abraço de certas pessoas Ela me dá cola, coisa que eu não tive a vida toda O abraço da cadeira desse bar É mais verdadeiro que o abraço de certas pessoas Ela me dá cola, coisa que eu não tive a vida toda Aquela que se achava o máximo Me perdeu pra uma cadeira de plástico Você ganhou Conseguiu quebrar o sentimento com seu mau humor Eu pelejei pra gente ir pra frente e você freou Você me insultou, olha onde eu tô O abraço da cadeira desse bar É mais verdadeiro que o abraço de certas pessoas Ela me dá cola, coisa que eu não tive a vida toda O abraço da cadeira desse bar É mais verdadeiro que o abraço de certas pessoas Ela me dá cola, coisa que eu não tive a vida toda Aquela que se achava o máximo Me perdeu pra uma cadeira de plástico Aquela que se achava o máximo Me perdeu pra uma cadeira de plástico Mágico